A Câmara de Ribeirão Pires aprovou por unanimidade, em sessão extraordinária nesta quinta, projeto de lei de autoria do Executivo que suspende a cobrança da taxa do lixo na cidade. Conforme o projeto, fica estabelecida a isenção de 60 dias, em caráter geral e irrestrito, da taxa de coleta, remoção, transporte, destinação e disposição final de resíduos sólidos no município. Ainda segundo a matéria de autoria do prefeito Guto Volpi, a medida foi tomada em virtude da existência de dúvidas quanto à execução da cobrança, gerando insegurança aos munícipes. Repórter Leandro Amaral.